Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje falamos sobre a Covid-19 Analytics, uma ferramenta de previsão do comportamento da pandemia. Marcelo e Leonardo, eu queria falar um pouquinho agora sobre a situação do Rio de Janeiro. A gente está com uma situação muito peculiar aqui no estado, na contramão do resto do Brasil, se é que a gente pode falar assim. Esses dias a Fiocruz inclusive já noticiou uma reversão da tendência de queda no Rio de Janeiro, ou seja, os casos estão subindo aqui enquanto estão descendo no resto do país. Aqui também a variante delta já é dominante há algum tempo já. Eu queria saber se a plataforma, a Covid-19 Analytics, previu isso, conseguiu ter esse olhar aí que deslocou o Rio do resto dos estados e qual é a previsão daqui para frente, para os próximos 15 dias? O Brasil vai acompanhar o Rio ou o Rio vai acompanhar o Brasil e os casos vão descer? O que vocês podem me adiantar da nossa situação? Marcelo. O que a gente vê hoje aqui, como você falou, é peculiar, a explicação que se tem é muito por conta da variante delta, mas a tendência é de alta. As nossas previsões estão apontando aí alta em mortes e alta em casos. E o que talvez seja um pouco mais preocupante, que está em linha com o resultado da Fiocruz, é quando a gente olha o now casting, que é essa projeção do agora, quando você corrige para os atrasos e você vê o que está acontecendo agora. e a gente vinha observando uma queda em óbitos, ela começou a se estabilizar e agora já está apontando com uma tendência de crescimento. Eu acho que essa é a parte que é mais preocupante, porque casos você pode argumentar que as pessoas estão testando mais, que os testes estão mais disponíveis, mas você começa a ver hoje também em óbitos. Você está falando do Rio ou do Brasil? Do estado do Rio. Do Rio. Do estado do Rio. No Brasil, a gente ainda não vê essa reversão. Ainda não aparece nem no now casting, nem nas projeções. Ainda aparece uma estabilidade. Então, quer dizer, essa situação do Rio provavelmente não vai se espalhar para o resto do país? É possível falar isso ou não? Não, não é possível, porque são coisas de muito curto prazo que a gente está olhando. A delta é muito contagiosa e a gente vê que hoje ela está com mais de 80% das infecções no Rio de Janeiro, estimativa. E se você olhar um mês atrás, não chegava a 10%. Então, ela vem com força total. A questão é o que pode ser feito. As internações estão aumentando. Se a gente olha também monitoramento, aí já falando específico de cidade do Rio de Janeiro, a gente começa a ver uma volta, uma reversão de tendência e um aumento nas internações. Ainda não chegou no nível que a gente teve lá em maio ou no início do ano, mas já está revertendo. Então, essa reversão de tendência é que preocupa. E aí pensar assim, bem, o que pode ser feito? Acho que as autoridades têm que começar a pensar como tentar controlar isso e o porquê que isso está acontecendo. Já tinham que ter começado, né, Marcelo? A gente já está aí mais ou menos de novo no furacão, no olho do furacão. É, uma coisa que eu venho falando em todas as entrevistas que a gente deu e todas as participações e seminários é o povo tem que ser bem informado, né? Acho que a informação correta e as pessoas falam um pouco de educação, né? Nesse sentido, perceberam o seguinte, olha, é uma coisa coletiva, é o bem coletivo. Então, assim, eu tomar uma precaução é importante. As discussões, em geral, são muito passionais. A gente tem que fazer uma análise de benefício e tomar decisões mais racionais e menos passionais. Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita sem radicalismo. Não é fechar tudo, trancar todo mundo de casa. Mas são pequenas coisas que podem ser feitas em termos de comportamento das pessoas, de campanhas de educação, né, campanhas de vacinação, né, que podem ajudar e muito. Porque, assim, o Covid não vai acabar agora. A gente vai ter que conviver com isso. E o que a gente precisa é combater os casos graves, né? Porque o caso grave é que vai pressionar as unidades hospitalares, é o que vai, eventualmente, levar a óbito, levar a grandes complicações. Então, é isso que tem que ser monitorado de perto e a população tem que ajudar. Obrigada, Marcelo. Eu vou pegar um gancho aí da tua fala para chamar o Leonardo agora para a gente entender um pouquinho essa pesquisa dele que relaciona a Covid-19 com a questão da mobilidade. Leonardo, você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Bom, a ideia dessa pesquisa é basicamente a gente entender quais são os impactos da mobilidade sobre o número de casos e mortes que são consideradas graves. Porque essa base de dados vem da base de SRAG, que é síndrome aguda, respiratória aguda e grave. O que isso significa? A nossa ideia é tentar entender como que o aumento da mobilidade ou a diminuição, no caso, afetam a evolução dessas variáveis. Só que existem diversos outros componentes que não são observáveis e que podem ajudar ou atrapalhar o número de casos ou mortes. Como, por exemplo, o dispensamento social, o uso de máscara. Então, a nossa ideia é, a partir de uma modelagem econômica, econométrica e estatística, isolar esse efeito e entender uma relação de causa e efeito, não uma relação de correlação, basicamente. Que é uma medida de... O que a gente quer é entender como a mobilidade causa ou afeta o número de casos ou mortes. Essa que é a ideia. E de onde vem os dados para te municiar sobre essa questão da mobilidade? A gente, dentro de um panorama que a gente considera rico em termos de dados, nós buscamos dados de fontes alternativas. Então, os dados de mobilidade, eles vêm num relatório do Google, chama-se Google Mobility. E, para tentar isolar esse efeito de mobilidade, nós também recorremos a outros tipos de dados, como dados de, por exemplo, de busca pela utilização de máscara, que vem do Google Trends, ou dados que advêm de notícias, de maneira geral, que têm o objetivo de isolar ou identificar pontos focais de aglomeração, ou de, basicamente, lugares onde tem muitas notícias com relação ao COVID, sempre a nível de município. Essa que é a nossa base de identificação dos efeitos. Nível de município, em termos semanais. De maneira geral, o que a gente observa é que uma redução da mobilidade, isso significa as pessoas ficando mais em casa, porque os dados de Google Mobility, eles são divididos em categorias, então, um aumento da mobilidade em casa, isso daí significa uma redução da mobilidade, acaba por diminuir o número de casos em horizontes de uma semana, duas semanas, três semanas e até quatro semanas. E a ordem de grandeza nos resultados preliminares indicam que a queda no número de casos é ao redor de 5% na primeira semana, e isso tende a cair ao longo dessas quatro semanas de referência. E para mortes, nós também observamos que existe uma queda no número de mortes, e essa queda, ela, na verdade, ao longo do horizonte de referência, que são essas quatro semanas, ela aumenta ao longo do tempo. Então, esses são os resultados preliminares, com base numa busca de uma identificação estatística limpa, que é basicamente ditada pelos dados, e de uma maneira que a gente quer isolar efeitos causais, e não, basicamente, a associação entre duas variáveis. As mortes aumentam à medida que a mobilidade aumenta também? Desculpa, fiquei com essa dúvida. Nós isolamos a mobilidade, basicamente, quando a pessoa fica mais em casa, se der uma redução da mobilidade, isso gera uma redução das mortes, entendeu? Então, assim, como nós isolamos em categorias a mobilidade, a pessoa que, por exemplo, vai mais trabalhar, que é uma das categorias do Google Mobility, tende a aumentar o número de mortes. Só que, muitas vezes, o grande efeito não é da pessoa ir para a rua, mas sim dela ficar em casa. O fato dela ficar em casa reduz casos e reduz mortes, nesses resultados preliminares. Tá aí, os dados estão falando o que os cientistas da área da saúde já falam desde o começo, né? Mas, enfim, vamos em frente. Marcelo, eu queria que você... Você já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria que você falasse mais em relação a esse fator R, né? Que é o fator que indica quantas pessoas são infectadas a partir de um contaminado. Eu dei uma olhadinha ontem no site de vocês e eu vi que o fator R no Brasil estava em 0,88. Me corrija se eu estiver errada. E no Rio de Janeiro, 1,01. Isso confirma o que a gente estava falando antes, que o Rio está na contramão do resto do país? É, o que acontece é que, de novo, esse número de reprodução, ele é uma estimativa, né? Então, ele é estimado com base no modelo e com base nos dados. Então, ele mostra uma tendência. Então, o que você vê no Rio é que, há muito tempo, ele fica oscilando entre um pouco acima de 1 e um pouco abaixo de 1. A gente quer esse número muito abaixo de 1, porque significa que a doença está indo embora, né? Se ela está acima de 1 e quanto mais acima de 1 ela estiver, significa que a doença está explodindo. Então, ele fica oscilando em torno de 1, que é uma instabilidade muito grande. Às vezes, você está saindo do controle, às vezes pega o controle. No Brasil, você vê uma redução, né? O que se espera é essa redução. Mas o problema no Rio de Janeiro, de novo, é que a gente tem uma nova variante que ela vem dominando. Então, esse aumento do número de reprodução no Rio recentemente, porque ele já esteve abaixo de 1 durante muito tempo, esse aumento recente, provavelmente, é por conta dessa nova variante. E se essa variante se espalhar para o Brasil, é capaz da gente observar também uma redução no Brasil. Agora, esses são casos, tá? O número de reprodução é calculado basicamente com base nos casos. Isso não significa que os óbitos vão aumentar, ou que os casos mais graves vão aumentar. Então, acho que, como eu já falei, não existe um número só para se olhar. É um painel muito grande. É como se você estivesse pilotando um avião por instrumentos. Você estivesse no meio de uma tempestade e você tem que pousar esse avião. Então, você tem que olhar para aquele seu painel de instrumentos e ver qual é a melhor maneira de botar o avião no chão. É mais ou menos isso que a gente vive hoje. Está num céu fechado com uma tempestade e a gente tem que pousar esse avião de alguma maneira. E a gente vai ter que olhar para esses dados todos e ir tomando decisões. Por exemplo, a questão da mobilidade. A gente vê essa redução. Se eu botar as pessoas mais em casa, obviamente, reduz morte. Esse efeito diminui à medida que a vacina começa a ser efetiva. Então, se você vacinar mais, você pode ser mais flexível nas medidas restritivas. Se você educar mais o povo em relação às medidas de prevenção, você também pode ser mais flexível do outro lado. Então, o que você tem sempre que analisar, que os gestores têm, esse trade-off, esse equilíbrio entre diferentes medidas e ir trabalhando com essas diferentes medidas de forma a botar o avião no chão. Muito bom, Marcelo. Obrigada. Eu agradeço muito a participação de vocês, Marcelo e Leonardo. Parabéns pelo projeto. É sempre bom a gente conhecer, saber o que as pessoas estão fazendo nas universidades, nas pesquisas. Isso é muito importante e a gente tem que valorizar. Então, parabéns e muito obrigada pela participação. E obrigada também a você que nos acompanhou. Gostou do programa? Quer rever? Você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerja, canal do povo. Até a próxima.